Ai, não sei quanto tempo a vida Ai, tem o mundo que eu porém Eu sei, que provas eu tenho que passar Ai, eu tô sem força pra lugar Vem me dar o teu orgulho agora Vamos for a ajuda, meu Senhor Envia seus anjos poderosos pra me socorrer Vem me dar o teu orgulho agora Vamos for a ajuda, meu Senhor Envia seus anjos poderosos pra me socorrer Ai, eu preciso de ti Eu confio em ti Não posso caminhar sozinha Vem, quando eu encontro o Senhor Vem me dar o teu orgulho agora Eu pedi no canto Deste Senhor Vem me dar o teu orgulho agora Vamos for a ajuda, meu Senhor Envia seus anjos poderosos pra me socorrer Vem me dar o teu orgulho agora Vem me dar o teu orgulho agora Vem me dar o teu orgulho agora Pra me socorrer Pai Pai, eu preciso de ti Eu confio em ti Não posso caminhar sozinha Vem, pra mim pôr o Senhor Vem me dar o teu orgulho agora Pai, eu preciso de ti, eu confio em ti Não posso caminhar, só te irá Vem até o encontro, Senhor Vem me dar o teu amor Eu pedido também Pai, eu preciso de ti, eu confio em ti Não posso caminhar, só te irá Vem até o encontro, Senhor Vem me dar o teu amor Eu preciso tanto, é que Senhor Eu preciso tanto, é que Senhor Amém Amém